E o governo Bolsonaro publicou hoje a decisão de bloquear os repasses da lei Rouanet para produções que são feitas em estados com alguma medida de restrição de locomoção por conta da Covid-19. As decisões impulsionadas pela ala ideológica do governo sobre o livre pensar e a liberdade de expressão, a gente listou aqui para você alguns exemplos, estão espalhadas pela atual gestão em diferentes pastas e devem acender um sinal de alerta nas instituições democráticas. O documento é assinado pelo secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciúncula, que nas redes sociais é contra as vacinas e o isolamento social. O texto afirma que só serão considerados para a lei de incentivo à cultura projetos presenciais de estados que não adotem restrição de circulação, toque de recolher, lockdown ou outras ações que impeçam a execução do projeto. É uma forma de usar o setor cultural para pressionar governadores que adotarem medidas mais restritivas. Não é a primeira investida do governo sobre o setor cultural. No primeiro ano de governo, Bolsonaro afirmou que fecharia a Ancine se não pudesse ter ingerência nos filmes que receberiam apoio financeiro e logístico da agência. À época, ele afirmou ainda que a agência serviria para dar dinheiro para artistas de esquerda e para fazer filmes pornográficos. No âmbito do Ministério da Educação, outra frente importante para essa estratégia ideológica do Planalto, uma investigação contra dois professores de universidades federais obrigou os docentes a assinar um termo de ajuste de conduta que proíbe os acadêmicos de comentar ações do governo Bolsonaro de maneira crítica. A medida vale por dois anos. Eles haviam criticado o governo num evento transmitido na internet. O Ministério da Educação chegou a dizer que manifestações em ambiente universitário seriam uma imoralidade. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido no ano passado que qualquer limitação à liberdade de expressão em universidades públicas, federais ou estaduais, contraria a Constituição. Talvez por isso o MEC tenha voltado atrás. O ofício que ameaçava punir universidades por manifestações foi cancelado. No início deste ano, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento publicou uma seleção de livros nacionais com potencial de comercialização fora do país. Na publicação, uma agente literária contratada pela agência listou lançamentos recentes da especialista em segurança pública Ilona Zabó e das jornalistas Eliane Brum e Patrícia Campos Melo. Em seguida, a publicação foi retirada do ar. Todas as autoras são críticas ao governo Bolsonaro. A ideia, então, é de que ele possa ter nas mãos dele todas as ferramentas para levar adiante os seus objetivos, independentemente de grandes princípios constitucionais que deveria respeitar. Isso é absolutamente contra os princípios constitucionais de livre expressão, de liberdade também de cátedra. Obrigado. E aí